O que é isso? É, que bota a boi de a gente tá asserindo. Simbora! Simbora! BNCVU! Simbora! Simbora! BNCVU! Simbora! Simbora! BNCVU! Simbora! Simbora! BNCVU! Eu vou dizer, um bocadinho pra ter um tipo de banca e ter um presente e cada vez que essa galera vai entrar no mundo. Aê galera, que ganhou! Aê! Valeu, BNCV! É, que bota a boi! BNCVU! Parabéns, cara da safada! Parabéns, meninas! Meu Deus! Você funcionava, né? Eu só sabia que você cantava lá, cara, que beleza! Valeu, galera! Eu vou chamar um pedido a você. Você vai encerrar o show aqui junto com ele. Ele apaga tudo. E a galera vai te apagando, beleza? Aê! Aê! Simbora! Simbora! Aê! BNCVU! Simbora! Simbora! Para todo mundo, dia, se divertir o pé no chão! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Obrigado! Aê! Aê! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau! Aê! Aê! E aí E aí Obrigado.